Estou na lua, não me certeis que eu agora estou na lua E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás Noinha só com véu, só com véu, só com véu Só com véu, lá continuei eu, atrás da minha amada Como um cavaleiro que defende a espada Ao virar a esquina, entrou num restaurante Tinha um emprego muito importante Olhei para a vitrine, a ver se estava belo Passei as mãos pelo cabelo Sacudo a camisa rota no cotovelo Preparei-me para entrar Estou na lua Não me certeis que eu agora estou na lua E em breve vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua, só com véu Estou na lua Não me certeis que eu agora estou na lua E em breve vou chegar ao céu Onde tu estás, noinha só com véu Só com véu, só com véu E era Estou na lua Estou na lua Estou na lua Pois é, pois é, pois é meus amigos Porque nós hoje estamos aqui em dia de festa Eu, com esta me despeço Passando aqui o meu testemunho Este meu grande amigo, DJ Miva Não é? Porque nós todos gostamos de festa Nós não podíamos deixar terminar sem uma grande festa E uma garrafa de casal Garcia Para beber Mais a Maria De uma noite de frieza Eu canto para ela esta proeza É com grande rima Para beber Porque o meu testemunho Porque o bravo ainda está pra mim Gira 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 Pessoal, esse é o que ficamos Hoje estivemos com o Manoff DJ Manoff Temos aqui um brilhorete Temos aqui música totalmente diferente Aquilo que vocês estão habituados a ouvir A escutar Hoje como é passagem de ano Tenho uma desculpa Até muito bem Agora vou deixar com Uma pessoa ligada à música Há mais de 20 anos Está nisto Vou deixar com o DJ Miva Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí